Música Oi, meus amigos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um resumo do livro Fazendo Meu Filme da Paula Pimenta. Vou fazer um resumão, tá? Então se você não quer, assim, saber sobre o livro, é melhor você fechar, porque eu vou contar alguns detalhes que acontecem no livro, tá? Bom, gente, como eu falei pra vocês, a Paula Pimenta é uma das minhas autoras favoritas pra ler. Acho super legal a capa dela, o conteúdo que ela me traz. É muito legal e, assim, é muito atrativo pra quem é adolescente, jovem e até pessoas mais velhas se interessam pelo conteúdo que tem os livros dela. Bom, eu trouxe pra vocês já o Minha Vida Fora de Série, que conta a história da Priscila, que mudou de cidade, teve tudo aquele viravolta e vai sair ainda, o final do livro ainda não saiu. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se você se interessar em ver eu falando sobre Minha Vida Fora de Série, que é o livro da Paula Pimenta com a Priscila. Hoje eu vim falar de Fazendo o Filme, que são quatro... é... quatro temporadas? Quatro edições? Não sei como fala. Não, não é edição. Mas são quatro livros, tá? Só que eu trouxe só três, porque eu emprestei o número um pra alguém e se alguém não me devolver, eu não sei com quem que eu deixei. A capa do número um é a cor de rosa, então eu vou deixar aqui passando pra vocês, porque ela é muito fofa. As capas da Paula é tudo linda, né? Mas eu vou começar contando pra vocês. O livro um conta a história da Fanny. A Fanny é amiga da Priscila, tá? Só que aí o livro de Fazendo o Filme foca mais na Fanny, porque conta mais a história dela, que ela era apaixonada. Ela é apaixonada por filmes, tá? Ela gosta muito de filmes e o sonho dela é fazer cinema, faculdade de cinema pra ser uma diretora. Ela se apaixona pelo melhor amigo dela, o número um conta isso, né? Ela se apaixona pelo melhor amigo dela, que é o Léo. Então eles demoram um pouco pra descobrir que... Ela demora um pouco pra descobrir que o Léo gosta dela, então ele teve que escrever músicas, porque o Léo é muito fofo, porque ele escrevia música pra ela pra falar o tempo que ele gostava dela, né? Escrevia poema e tal, e a Fanny, ela começou a perceber isso, era bem que tarde, porque ela já tinha um intercâmbio marcado. Então assim, ela começou a namorar o Léo, e depois ela teve que partir... O partir dela pra outra cidade, pra outro país, começa no livro dois. Então o livro um conta mais o romance, a descoberta do amor entre o Léo e a Fanny e tal. Aí a gente entra pro livro número dois. O livro número dois é esse que tem aqui, que é o meu preferido. Eu acho que esse aqui é o meu preferido dez. Os quatro, esse é o meu preferido. Que é da... Fazendo... Essa capa vermelhinha aqui, eu não sei pra que cor tá aparecendo pra vocês. Mas... Ela é linda, gente, e por dentro, tipo, ela é basicona, não tem desenho. O que tem, assim, que é igual o... Fazendo o meu filme, é igual o... Minha Vida Fora de Série, é que em cada... Cada capítulo, troca de capítulo, tem um... As músicas que o Léo gravou pra ela. E tem também trechos de filmes, que falam em filmes, como o que tá mostrando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então aqui é o trecho de um filme. Aí eles colocam escrito aqui, ó. Eu acho super legal, é. Super... Atrai a gente, deixa a gente curioso pra assistir um filme e tal. É muito legal. Mas aí, esse livro dois conta... É o intercâmbio da Fanny. A Fanny vai pra Londres, morar na Terra da Rainha, né. E conta desde quando ela chegou. Ela e o Léo terminaram. Se eu não me engano, ele inventou... No livro 1, ele inventou uma traição. Pra ela poder ir, porque ela tá desistindo do sonho dela por causa dele. Mas ele foi tão romântico que ele fez ela aí. Eu achei super legal. Se eu não me engano, foi traição. Se não foi traição, foi alguma outra coisa. Vocês me desculpem. Aí vocês leem o livro e depois vocês me contam, tá. Aí, nesse daqui, conta que ela chegou lá. Em Londres. Foi morar em casa de família, porque ela foi terminar o ensino médio lá. Lá em Londres. E aí, ela conhece a irmã dela, que é a Trance. Aí, ela conhece a Ana Luísa. A Ana Luísa é brasileira e mora lá também. Então, é bem legal contar a história toda de como foi o intercâmbio dela. Eu super me apaixonei. E o meu sonho é gravar um vídeo referente a isso. Só que eu fazendo, tipo, um tour. Eu vivendo a vida da Fanny. Eu indo lá em Londres, conhecendo os lugares que ela foi, porque ela falou do pier e tudo. Só que nesse livro, ela conhece o garoto, que é o Christian. E segundo livro, ele é maravilhoso. Ele é brasileiro também, só que mora lá. É o sonho de todas as meninas da minha cabeça. Quando falam em Christian, vem logo o Christian dos 50 tons de cinza na cabeça. Tipo, eu imaginei daquele jeito. Porque o jeito que eles escrevem aqui no livro parece muito com ele. E daí a Fanny, ele é louco pra namorar a Fanny. Só que a Fanny tá com a cabeça lá no Léo. Por mais que eles tenham terminado, o Léo e ela, tipo, tinha uma ligação muito forte, né? Então, eles acreditavam que o amor deles não ia passar e tal. Então, ela acaba vivendo um intercâmbio. Ela tenta desistir. Ela quer ir embora. Mas aí o Léo inventa outra coisa lá. E ela acha que ele tá com outra. Então, ela acaba ficando por ter medo de voltar pro Brasil e encontrar ele com outra. Então, assim, a história é bem legal. Vale muito a pena vocês lerem. Quem tem vontade de fazer intercâmbio, esse livro aqui é uma grande influência. Você vai ficar com mais vontade ainda de fazer intercâmbio dentro desse livro. Aí, no final do livro, ela volta pro Brasil. E aí, ela tenta uma vida com o Léo de novo, né? Eles tentam namorar de novo. Só que aí o destino prega uma peça pra eles. O Christian é apaixonado pela Fanny. Então, ele vai até o Brasil. E vai oferecer uma bolsa de estudos pra ela. Uma bolsa de estudos lá em Los Angeles. Gente, que sonho, né? Porque no livro 2, a Fanny envia um currículo do Christian pra Hollywood. Pra ele conseguir um papel e ser ator e tal. Porque ele tinha um porte de ator. E o Christian também gostava de filme. Então, o Christian acabou virando ator. Daí, ele fez um filme. Foi pro Brasil pra fazer a estreia do filme. E acabou pedindo pra encontrar a Fanny. Porque a Fanny era uma grande amiga. Acabou que o Christian tentou beijar a Fanny à força. Aí, isso tinha um paparazzi. Porque ele era famoso, tirou uma foto. E postou nas revistas. Dizendo que ele tinha reencontrado a ex-namorada e tal. Porque lá no intercâmbio dela, ela chegou a namorar o Christian. Ele só ficou, na verdade, né? Aí, no livro 2, acaba que o Léo e ela namoram. Tá tudo sério. Eles têm a primeira vez deles no filme. No livro 3. No livro 3, eles têm a primeira vez deles. Descreve certinho que é a coisa mais fofa, romântica e tal. Eles preparam um coisa a luz de vela pra ela. Um jantar. E é bem legal. Aí, no dia seguinte, se eu não me engano. Ele descobre isso. A foto. É. E vê a foto, né? Da Fanny beijando o Christian. E foi forçado. Só que ele não quis saber. Ele foi e mudou de casa. Ele foi morar no Rio de Janeiro. Deixou a Fanny, tipo... Em dois dias. Nem explicou pra ela a situação nada. Ela ficou muito mal. Ela entendeu também. Aí foi que ela decidiu aceitar a bolsa do Christian. Ela tava morrendo de raiva do Christian. Pelo fato de ele ter feito isso, né? Mas aí ela aceitou a bolsa e foi pra Los Angeles. Que aí acaba esse livro e entra o maiorzão, que é o meu xodó. Que é esse daqui. Gente, eu acho que é esse. É esse mesmo. E conta... Esse daqui conta a história inteira dela em Los Angeles. Se não for esse que conta, é o 3 que continua contando. Deixa eu dar uma lida aqui pra mim lembrar. Não, gente. Sobre Los Angeles, eles contam um pouco no livro 3. Então, no 4, é mais o reencontro deles. Porque no livro 3, eles terminam brigando, se eu não me engano. É porque foi muito tempo que eu li. Mas aí eu não sei diferenciar qual livro fala qual. Mas é essa a história mais ou menos. Aí no 4, conta a história deles que eles se reencontram. Na verdade, conta, né? Tudo que aconteceu na vida dela durante o tempo que ela ficou em Los Angeles. As amigas dela foram visitar. Que é a Gabi, a Natália, que é a cunhada dela e tal. E Natália era amiga dela, virou cunhada. Porque a Natália gostou do irmão da Fanny. Gente, é muito legal a história. Vocês tem que ler. É uma coisa muito louca. E aí, no 4, conta... O 4, eu sei que é separado a história da Fanny e a história do Léo. Então, conta tudo que a Fanny fez e tudo que o Léo fez. Portanto, que o Léo namorou outra também. E foi pra Los Angeles namorando. E a Fanny acabou conhecendo a namorada do Léo. Por um acaso. Só que aí, tipo, o Léo nunca gostou dela. Ela é uma mimada. Vocês vão ver como que ela é chata. E aí, só tá com ela, assim, por frescura mesmo. E aí, por fim, o Léo e a Fanny se encontram. Porque a Fanny faz a história... O filme da vida dela. Ela conta tudo que aconteceu com ela em um filme. Portanto, eu vi boatos que ia sair esse filme pra gente. A Paula, uma vez, soltou faz um tempo já. Foi na época que eu comprei o livro. Que ia sair o filme. Só que até agora, nada, né? Então, gente... Eu imploro pra Paula fazer o filme desse livro. Porque, gente, vai ser perfeito. Eu tô até imaginando, você é a primeira lá na fila. Eu sou louca pra ver o filme desse livro. Tudo num só. A Fanny contou a história dela. E formou... Foi um trabalho que ela fez na faculdade. Fez o filme da vida dela. E aí, então, o Léo, como ele era formado em jornalista. Ele foi... Em jornalismo, né? Ele foi fazer a cobertura do evento. Só que ele sabia que era a Fanny. Só que a Fanny não sabia que era ele. Entendeu? Gente, é muito bacana a história. Eles se reencontram. Eles brigam. Eles tentam... Eles querem conversar. E aí, acaba que a Fanny tava muito orgulhosa e tal. Só que aí, acaba que tudo dá certo. Aí, no final, eles vão no casamento do irmão da Fanny. E aí, eu acredito que ia ter continuação também ou não. Mas, no livro final, o quadro é que eles foram felizes para sempre. Só que, tipo assim, vocês têm que ler. Tem muita coisa que eu não contei. É cada detalhe que eles falam. Aqui é muito maravilhoso o livro. Eu super recomendo pra vocês, tá? Então, o quadro é esse daqui. É o mais grosso, né? Olha, ele é roxo. Ele é muito lindo. Aí, ele é dividido em dois. O meio, um conta a história da Fanny. O outro conta a história do Léo. Ele é grosso. E super vale a pena vocês lerem. Sou apaixonada por eles. E eu quero comprar mais livros da Paula. Ela acabou... Acabei de ir no Instagram que ela lançou um Bela Adormecida. Já tinha um, só que ela lançou outro. E aí, eu vou comprar. Porque eu sou apaixonada por os livros dela. E meu sonho é ir numa sessão de autógrafo dela. Conhecer ela e tal. Então, né, vamos ficar de olho aí que ele sabe o real é a sessão. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo pras loucas por livro aí. E se vocês tiverem algum livro pra me indicar, comenta aqui embaixo que eu vou ler com muito prazer. Porque eu adoro ler esses livros legais, tá? Não me venha com Carlos do Mão de Andrade. Porque eu não gostei dos livros do Carlos do Mão de Andrade. Não gostei nem um pouco. Não conseguia ler. Eu fui lendo o Nicholas Shakespeare, sei lá. O Nicholas não sei o quê. Aqueles que faz... Esses livros aí que... A Muzi, que eu acho que ele escreveu. Ele escreveu o Porto Seguro, uma carta para o Jhonny. Esses negócios aí. Gente, a leitura é muito difícil. Eu não consigo ler livro difícil. É muito chato. Eu prefiro essas leituras mais simples, mais pra adolescente mesmo. Que é super legal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você gostou desse vídeo, por favor, tá bom? Não se esquece de se inscrever no meu canal. Me siga nas redes sociais que eu tô aparecendo pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.